Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adios e bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu estou com o Samsung Galaxy A12 e nesse tutorial eu vou ensinar para vocês como fazer o Hard Reset, que é a formatação pelos botões. Se você já tentou vários métodos e não está conseguindo, eu vou ensinar aqui um método altamente atualizado e você vai conseguir fazer o Hard Reset no seu Samsung Galaxy A12. Vamos lá. Se você tentar aqui o procedimento de Hard, com ele desligado, volume para cima e Power, ele não vai entrar no modo se você não conectar o cabo aqui em nenhuma televisão ou notebook ou um computador. Você precisa conectar o cabo. O meu já está aqui. Esse cabo aqui é só para carregamento. Você vai conectar ele aqui. Aqui ele está conectado no notebook. Você vai conectar aqui e ele vai aparecer uma informação como se estivesse carregando. Depois que eu não vou precisar conectar ele na depuração USB nem nada. É só espetar ele aqui como se fosse carregar. Se você fazer esse procedimento, você pode ver o meu está carregado e apareceu aqui o raio como se estivesse carregando. E aqui, depois dele espetado aqui no carregador, no carregamento que é na TV, cabo USB, conectado na TV ou no notebook ou no computador, você vai fazer o procedimento. Volume para cima. Power e volume para cima. Vamos lá. Pressione e segura essas duas teclas. Power e volume para cima. Com ele conectado no notebook. Olha, apareceu isso daqui. Samsung tira o dedo aqui do Power e fica segurando o volume para cima. Depois que ele aparecer, Samsung Galaxy A12 na tela, pronto. Aqui ele já entrou no modo. Aqui você pode tirar o cabo. Você tem que fazer isso com ele conectado ou na televisão ou no notebook. Apareceu essa informação. Você vai descer agora aqui para essa quinta opção. 1, 2, 3, 4, 5. Quinta opção, onde está escrito o IPD de Factor Reset. Primeiro W, IPD de Factor Reset. Confirma com o botão Power. Confirmei com o botão Power. Vou descer aqui com o volume para baixo mais uma vez. Redefinição para as configurações original. Confirma com o botão Power. Confirmou com o botão Power, ele vai fazer aqui a formatação. E depois ele vai voltar nessa opção aqui, Reboot System Now. Aqui, você só confirma com o botão Power e deixa ele de lado, que ele vai ligar automaticamente. Depois do procedimento, é necessário você aguardar de 3 a 4 minutinhos para o aparelho voltar com as configurações de fábrica. Aqui eu vou aguardar e já mostro para vocês que o Rádio R7 foi feito com sucesso. Vamos aguardar ele reiniciar aqui, instalar todos os aplicativos do sistema. Então é isso. Para lembrar vocês, não está conseguindo fazer o Rádio R7 no Samsung Galaxy A12, faça esse procedimento. Conecte o cabo ou no computador, ou na televisão, ou no notebook. O cabo USB precisa estar lá, conectado, como se fosse carregar o celular. Não precisa fazer nada lá no computador. É só espetar o cabo que o comando vai ser feito e você vai conseguir fazer o Rádio. E aí